E o povo que se dane, desculpe a expressão, eu estou aqui em cima, eu estou imune, tá não, eu estou do lado do poder. Esther mandou responder a Mardoqueu, manda reunir todos de Susana para um jejum, que não comam, que não bebam durante três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas criadas também o faremos, ainda que seja estritamente, irei ver o rei, se tiver de morrer, que morra. Mardoqueu fez com que Esther lhe indicara. Veja irmãos, que nós temos aqui alguns pontos, Esther identificou o perigo. A Esther não ficou, sabe, não vai acontecer nada não, não vai acontecer, se eu quiser, vamos orar, não vai acontecer nada não. Vamos ficar em oração. Esther poderia muito bem ter falado assim, não, como eu disse antes, ah, não vai acontecer nada comigo, eu sou rainha. Eu vou ter uma conversinha com ele. Número dois, ela não ficou neutra, ela não ficou sem parada, sem tomar uma decisão. Os piores são os neutros. Porque quem esteve aqui terça-feira, viu uma mensagem que eu trouxe, se você é quente ou é frio, o pior não é nem o que ele quer quente, é o que é frio. O pior é o morno. Porque o morno, ele não sabe o que ele quer da vida dele. O morno, ele não sabe, ele olha pra uma coisa, ele olha pra outra, não sei o que eu vou fazer. E ele fica nessa vida toda, ele não toma a decisão. Eu sempre gostei de pessoas que chegassem e falassem pra mim. Eu falava uma pergunta, a pessoa falava assim, não, tu é macho, tu falou não. Ou então dizia, sim, tá certo, você é decidido. Fala assim, eu não sei, isso me incomoda muito. A nulidade, a neutralidade me incomoda muito. Eu não sei o que fazer, eu não sei. Irmãos, temos que ser decididos. E aí, Esther não foi neutra. Ela quis tomar decisão. Ela quis tomar partidos. Irmãos, nós temos coisa pra fazer na nossa vida. Nós vemos uma situação na nossa vida. Nós vemos como está a nossa vida. E nós ficamos na... Ó, quem fica na neutralidade do que tem que fazer na sua vida, ela não consegue andar. Ela não consegue prosseguir. Ela não consegue vencer. Porque ela não decide. Aquele que decide ir pra luta, ele vence em nome de Jesus. Tem que ir pra cima, irmãos. Tem que decidir. Ela agiu diante do perigo. Ela arriscou a vida dela, irmãos. Ela disse, se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Nosso Senhor tinha um plano para a vida de Esther. Ele abençoou a vida do seu povo. Da mesma forma, ele tem um plano pra minha vida, pra nossa vida, pra sua vida. E quer te usar pra fazer parte da obra dele. Não importa a circunstância. Número quatro. Não tenha vergonha de pedir ajuda. O problema é que a pessoa acha que ela vai fazer sozinha. Eu vou vencer porque eu tenho o sangue de Jesus. Eu sei, irmão. Eu tô legal, mas pega ajuda. Me socorra aqui. Me ajuda aqui. O que que Esther fala? Vai, ajunta os judeus que acharem em Suzã. Jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias. Nem de dia e de noite. Eu e minhas servas também faremos isso. Jejuaremos. Assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, se perecer, perecer. Isto é, ela pediu ajuda. Irmãos, você tem que pedir ajuda. Para de viver nesse individualismo. Para de viver na sua caixinha. Não, eu vou fazer tudo. Não, porque a Bíblia diz que eu tenho que ir pro silêncio do meu quarto e eu tenho que orar. É verdade. A Bíblia diz isso. Você tem que ir pro silêncio do seu quarto. Mas você também tem que procurar pessoas que orem. Procurar pessoas que pensem igual você. Procurar pessoas que te ajudem. Veja que a rainha falou assim, eu e minha serva, nós vamos jejuar. Até meu empregado vai jejuar. Eu lembro do pastor Manuel, eu sou amigo de infância dos filhos dele, do pastor Manuel aqui da igreja Nova Jerusalém. E a Raquel era minha colega de infância, pequena, de 6 anos, 10 anos, até os 10 anos de idade. Até os 11 anos de idade a gente era amigo na igreja. E teve uma época que a igreja Peniel entrou em jejum. Irmãos, antigamente, desculpa, me chama de saudosista, não estou nem aí, meu irmão. Antigamente a igreja Peniel era um negócio sério. Quando o pastor mandava jejuar, o pastor Manuel mandou até as crianças jejuavam. Claro que eu não estou falando que você tem que fazer isso hoje não, tá gente? É outra geração, é outra realidade. Mas naquela época era a casca grossa, desculpa, anos 80 era a casca grossa. Anos 80 era a época do metiolate. Hoje o metiolate nem arde mais. Você passa o metiolate, naquela época eu via aquela pranchazinha, né? Aquela peça, aí o diabo estava chegando, passava o inferno no seu dedo, no seu machucado. Porque naquela época o metiolate ardia. E naquela época a igreja mandava jejuar e o pastor Manuel, meu pai não fazia isso comigo, tá? Eu era criança, mas o pastor Manuel botou os filhos tudo para jejuar. Irmãos, aqui ela sabia que ela tinha que vencer uma luta, porque ele ia exterminar o povo dela. Ele ia matar todos os judeus. E ela falou assim, eu vou entrar nessa luta, bota esse povo para jejuar. Não tenha vergonha de pedir ajuda, irmãos. Não há vergonha nenhuma pedir ajuda. Não há vergonha nenhuma fazer uma união com pessoas que você confia. Não vai chamar também gente que é aquele personagem do leão. Você sabe o pessoal da antiga, tá? Dos anos 80, tá? Que fala assim, vamos vencer isso, Rádio. Ah, não vai dar certo, limpe. Não chama esse para orar para você não, que esse não vai te ajudar. Chama quem pensa igual você, chama quem ora igual você, chama quem vai crer que você vai vencer. E peça ajuda porque você vai vencer. Deus te colocou no lugar certo. Deus te colocou na hora certa. Veja o que Madoqueu disse para Esther. Madoqueu diz o seguinte. Se mantiveres calada numa situação dessa, os serão salvos, tu e teus parentes morrerão. E quem sabe se não foi o tempo com que este fosse colocado nessa posição, você foi colocado ali. Madoqueu teve a ideia, falou assim, Deus te colocou ali exatamente para fazer isso. Às vezes Deus coloca pessoas em posições que você nunca imaginava, porque Deus sabia que você poderia estar ali intercedendo. Por que que às vezes Deus coloca pessoas exatamente em funções, em cargos, em trabalhos específicos? Porque Ele sabe que na hora de fazer diferença, aquela pessoa que está ali exatamente foi colocada por Deus para que você seja poupado, para que você não morra, para que você consiga. Então às vezes você não sabe por que Deus te colocou no lugar, e você está morando naquele lugar estranho que Deus te colocou. Eu também não estou falando que você também deve se conformar, não. Você tem que lutar para ter coisas melhores na sua vida. Mas tem momentos na sua vida que você tem que pedir a Deus um discernimento, falando assim, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que eu estou fazendo essa faculdade? Senhor, por que eu estou morando aqui? Senhor, por que eu estou morando na minha casa da minha sogra? Por que, Senhor, eu estou trabalhando nessa empresa aqui? Por que, Senhor? E às vezes Deus quer te colocar no lugar de opressão, no lugar de dificuldade, quer permitir que isso aconteça, para que você faça diferença, para que você poupe outro. Quantas leis foram evitadas, irmãos? Se não existisse, desculpa aqui, já passou a eleição, então eu posso falar de deputado federal estadual. Mas quantas leis foram evitadas? Se não tivesse uma bancada chamada bancada religiosa, ou chamada bancada evangélica? PL 1, 2, 2, é PL 1, 2, 2, previa o seguinte, se você falasse que a homossexualidade era pecado, segundo o que a Bíblia diz, você aí é preso. Está bom para vocês? Passasse? Eu não ia poder dizer o que a Bíblia diz. Mas o assunto não é esse, eu só quero mostrar a vocês que às vezes Deus coloca pessoas que podem não ser perfeitas, que podem até depois se envolver, eu quero que se lasque, tá? Eu quero que seja preso, eu quero que se lasque, eu quero deixar isso claro. Mas às vezes Deus coloca a pessoa ali porque ela quer que você faça um trabalho. E aconteceu isso com o Esther, Esther foi colocada exatamente num ponto, num lugar, para que ela fizesse a diferença. Deus permite que você fique num lugar, para que você faça a diferença, para que você mude a situação, irmão, para que você tome atitude, não fique morno, não fique parado, mude a situação. Número 5, use a perspicácia com sabedoria. Só que aí não basta só estar no lugar, não basta ter autoridade para fazer uma coisa, não basta estar no local certo, na hora certa, mas tem que saber como agir. Porque tem muita gente que está no lugar certo, na hora certa e não sabe como agir. Não houve um preparo. Olha o que diz Esther 7. E vindo, pois, o rei com a mão para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei e a rainha Esther, no segundo dia do banquete do vinho, o que você quer, minha rainha? Qual é a tua petição? E se te dará? Qual é o teu desejo? Te darei até a metade do teu reino, meu reino. O rei estava de bom humor. Então respondeu a rainha Esther, se achei graça aos teus olhos, e se me parecer bem, ó rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, para matarem, para aniquilarem de vez. Se ainda por servos ou por servas, nos vendesse, eu calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei a soeira e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração chegou a se fazer? E disse Esther, o homem opressor e o inimigo é esse, Amã. Então, Amã se perturbou diante do rei e a rainha. Não se esqueça, o inimigo que não foi competido no passado poderá se voltar contra você no futuro. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal estava determinado. O cara ficou apavorado, chegou do lado da Esther, poxa, me salva dessa aí, me livre dessa aí, ô Esther. E o rei foi lá para fora, o que eu vou fazer? disse o rei. Voltando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostado sobre o leito em que estava Esther. Então, disse o rei, porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã, já tacaram o pano preto na cabeça do cara. É tipo tropa de elite, botaram o plástico, chamam o saco. Lembra do rei? Bota o saco na cabeça do cara. Então, disse a Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de cinquenta côvados de altura que Ramã fizeram para Mardoqueu, que falaram em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então, disse o rei, enforcava nela. O cara já aproveitou. Esse Amã já aprontava, já. Os caras já queriam uma... O rei, eu queria dar uma ideia. O senhor aqui, ali tem uma... uma... uma forca montadinha, não foi estreada ainda. Que tal se o senhor matasse esse homem mal nessa forca? Porque ele preparou essa forca para o primo da Esther, que deu a dica, que deu o bisu para ela, que cantou a pedra para ela. E aí a Bíblia diz, capítulo 7, versículo 10, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou, se acalmou. Irmãos, Deus quer que estejamos no lugar difícil, Deus quer que estejamos na hora certa, no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, para usar a tática, para usar a inteligência. Por isso que o crente tem que estudar, por isso que o crente tem que ir para uma faculdade, por isso que o crente tem que fazer uma teologia, por isso que o crente tem que estudar na escola dominical, se a igreja tiver, por isso que o crente tem que estudar, fazer um seminário, tem que estudar, tem que melhorar, tem que adquirir conhecimento. E não é só isso, adquirir sabedoria, porque muita gente não tem o conhecimento, mas tem sabedoria. Quantas as nossas avós e avós da roça tinham mais sabedoria que aqueles que têm faculdade. Mas é importante você ter o conhecimento, é importante você ter a sabedoria, busque crescer, busque desenvolver, busque usar tática. Esquer usou uma tática, a tática da mulher carinhosa, falou, olha, se o senhor quiser me matar, você me mata, mas tem um plano aí contra nós, ela acabou falando, eu sou judia, eu faço parte desse grupo, eu vou ser morta também. Irmãos, nós estamos aqui para fazer a diferença, não para ficar parado, use a sabedoria, use a inteligência, por isso que eu digo, se você tem um pouco mais de sabedoria, você vai ter mais eficácia. Ela usou a sabedoria, ela foi sábia em cada decisão que tomou, se manteve calma, teve paciência para agir, foi fria na hora de agir, ela não agiu com emoção, ai meu Deus, vai morrer todo mundo, ai meu Deus, eu vou morrer, ai vai morrer todo mundo, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, desespero. Não, ela foi fria, calculista, foi inteligente. E o que a gente aprende com essa história de uma forma resumida? com a história toda de externo? Número um, elimine os inimigos que podem te fazer mal no futuro, obedeça a ordem de Deus, tire o que tem que tirar, afaste do que tem que se afastar, busque aquilo que tem que buscar, faça o certo, porque lá no futuro vai ter problema. Número dois, tome conhecimento total da situação, se analise a situação, tem pessoas que tomam decisões assim, sabe, do nada, porque não pensam, não calculam, não analisam, a minha situação é essa, o que eu vou fazer? Número três, saiba que Deus está contigo, amém? Se você não souber que Deus está contigo, o desespero vem, mas quando você sabe que Deus está contigo, irmãos, não tem desespero que vença, porque você confia no soberano Deus. Número quatro, peça ajuda aos seus irmãos, não se envergonhe em pedir ajuda, mas peça às pessoas certas. E número cinco, use essa sabedoria com inteligência e seja frio e calculista, tenha consciência. Para resumir nossa história, eu quero dizer que Esther foi colocada por Deus numa situação que parecia ser numa situação sem solução, mas foi usada por Deus, porque ela sabia em quem ela tinha crido. Você sabe que você crê? Você sabe em que você tem buscado? Creia que Deus tem o melhor para cada um. Vamos ficar de pé nesse momento? Você que está em casa, sabe que se você tem que tomar decisões, reflita como Esther, ela analisou a situação, ela viu qual o problema que ela tinha. Ela não negou o problema, ela não ficou negando, não, eu não tenho problema. Ela sabia que ela tinha problema, mas ela sabia que Deus estava com ela, ela foi sábia em agir. Faça isso que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vamos orar nesse momento. E se você nunca teve um encontro com Deus, eu vou fazer uma oração, você faz, repita essa oração comigo, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, vai ser transformada. Esse é o momento de matar o agag da sua vida para que no futuro o agag não venha de outras formas para atrapalhar. Fechemos nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, manhã de graça, manhã de glória. Te agradeço, Senhor Deus, porque Tu tens trazido a Tua Palavra ao Teu povo. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, uma transformação na nossa vida, que possamos eliminar os agags da nossa vida, Pai. E nesse momento, Senhor, eu vou fazer uma oração e quem deseja receber a Ti como salvador, vai repetir essa oração comigo. Estando em casa, estando aqui, não importa, eu vou fazer essa oração. Repita comigo se você deseja, você que está em casa, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu Te confesso como meu salvador, como meu Senhor, entra na minha vida e me torna uma nova criatura. Em nome de Jesus.